Fala galera! Beleza? Bom dia! 11 horas e 26 minutos. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, último dia do mês de outubro. É um mês ingripado. Ontem já estava ruim, estava com o corpo ruim, dor de cabeça. Eu estou na saída aqui, no comecinho aqui, saindo de Manaus, na BR-174. Eu ia gravar a passagem ali, saindo lá de Manaus, mas como eu não conheço, eu tive que utilizar o GPS o tempo todo. A gente chegou no sábado, domingo ficamos o dia inteiro ali. Ontem também ficamos o dia inteiro, sujou tudo a mercadoria, tiveram que abrir as carretas e tirar bastante produto ali para limpar, para não chegar no cliente tudo empoeirado. Levou o dia inteiro. Aí eu fui hoje de manhã lá, no pátio, peguei, engatei as carretas, passei na borracharia, tinha dois pneus estourados. Estou sem step. Faz parte. Qualquer coisa nós fazemos no Itapemirim, né? A galera da antiga aí conhece o que é o Itapemirim. No oeste só tem o pneu rodando, né? E o de fora roda com o pneu e a roda de dentro só roda. E o Itapemirim, é assim que faz. Então, estou saindo agora aqui, por isso que eu não gravei nada ali. Hoje é dia 31, o último dia de postar vídeo para o Caio Cascaia no dia 24 do mês que vem. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Vou gravar aqui para frente aqui. Aí para trás já era tudo novidade. Aqui também é mais novidade ainda. Beleza? Aqui estamos no sentido do presidente Figueiredo. Sentido do Boa Vista, BR 174. Bora? Não reparem aí, né? Eu já sou feio de natureza e doente, gripado e corpo ruim. Estou tomando um remédio aqui, ó. Estou tomando um multigripe aqui. Mas faz parte. Bora lá. Vou gravar o... Vou gravar o comecinho aqui, né? Para não dizer que a gente não gravou nada aqui saindo de Manaus. O presidente Figueiredo está a 107 quilômetros, reserva indígena 208. Boa Vista está a 758 quilômetros. Provavelmente eu vou chegar amanhã à noite lá, amanhã à tarde. E provavelmente a gente consegue descarregar só na quinta-feira. Se eu começar a espirrar, não reparem, eu vou espirrar agora. Mas faz parte, faz parte, faz parte. Agora, eu peguei um trecho de muito perímetro urbano dentro de Manaus, ali, né? Eu não conheço nada, né? Olha, tem um posto grande aqui na saída, ó. Então, aí eu prefiro... Prefiro focar. Focar no que eu estou fazendo ali, né? Focar na direção. Focar no trânsito. Porque onde a gente conhece, né? A gente já tem que estar 100% focado. Onde a gente conhece. Onde a gente não conhece, então... É 200% tem que estar focado aí. É o dobro de atenção. Porque é muito carro, moto passando pela direita, carro parado, caminhão parado. É bem complicado ali. O dia que eu conhecer bem Manaus e não precisar do GPS, daí eu gravo. Mas na volta ali, daí eu já estou um pouquinho mais familiarizado, talvez, numa dessa quem sabe. Talvez numa dessa quem sabe, né? Aí eu gravo... Quando eu estiver voltando de Boa Vista, eu gravo ali a passagem por Manaus. São 11h30 da manhã, já está me dando fome. 11h30, lembrando vocês, é horário de Brasília. A gente está saindo agora de Manaus, em sentido Boa Vista. E o trecho aqui é a maior parte é pavimentado, a maior parte é com asfalto. Se eu não me engano, tem um trechinho ali que não é asfaltado. Não tenho certeza, foi o que me falaram. E não repare não, eu estou bem baqueado, estou amuado no último game. Parece que eu levei uma surra, estou cansado fisicamente, né? Bastante cansado aí, o corpo ruim, por causa da gripe. Eu vou parar para almoçar, porque doente e sem comer não dá, né? Tem que comer alguma coisa. Vou parar para almoçar logo, logo aí. Assim que eu achar um... Se eu achar um posto aí, alguma coisa, vou estar parando aí para almoçar. Aqui a gente já está fora. Fora praticamente do... No perímetro urbano. Mais uma vez vou pedir desculpa, tá bom, galera? Desculpa, o nariz aí está meio escorrendo, coisa em coisa aí. Então, peço desculpas aí. Um abraço para os meus amigos aí de Manaus. Galera toda aí. Tem o Sérgio, tem o Henrique, tem o Galvão. Tem várias pessoas aí que acompanham a gente. O Henrique foi ontem conversar comigo. A gente marcou ali, conversamos lá. Queria... Queria porque queria que eu ajeitasse as roupas que tem para lavar aqui e mandasse, mas tem pouca roupa ainda. Daí não adianta, né? A minha irmã lavou as roupas para mim quando eu passei lá em Jiparaná. Ainda tem roupa suficiente ainda para estar usando aí. Passei quase a manhã inteira na borracharia hoje. Tinha dois pneus estourados. Só um step. A gente teve que fazer um esquema ali, né? Uma das rodas da carreta lá de trás. É um dos eixos, né? A carreta da carreta de trás está rodando com três pneus e uma roda sem pneu. Aí a gente coloca por dentro, né? Depois eu mostro para vocês. O método Itapemirim, para quem não conhece. O método Itapemirim, para quem não conhece. Nossa! Eita coisa! Desculpa, galerinha! Nossa! De noite atacou a tosse de madrugada ali. Rapaz do céu! Dormi mal pra caramba! Tchau! 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 O Eduardo e o Jacaré, eles já iam sair hoje de manhã. Eduardo e o Jacaré, e daí tem o outro motorista que chegou ali, o Chau Chau, uma coisa assim. Não conhecia ele. Aí os três já engataram em outros três conjuntos de B-Train. E estão embarcando hoje. Vão voltar por terra. Vão voltar pela 319 ali. Eles embarcam ali no Seasa. E balanço aqui. Tá operando, não tá operando. Tá. A fiscalização se faz. Olha o tamanho desse buraco aqui. Vou ali carimbar a nota, galerinha. Já voltei. Já carimbei a nota ali. Passar na balança aqui. Vocês lembram do Juca Chaves? O Minestrel do Brasil. Vocês lembram dele? Ele tinha uma musiquinha que falava, né? Ai meu nariz. Ai meu nariz. Ai meu nariz. Tá parecendo um chafariz. Esse é o Minestrel do Brasil. Juca Chaves. Caramba, pra que tanta frescura, meu? Pra pesar um caminhão e tirar a foto. Você tá doido. Só pra dizer que estão trabalhando, será? Ah não. É muita frescura. Daqui a pouco a gente volta aí, galera. Porque até o cara tirar foto ali, postar no Instagram, vai demorar. Os caras me liberaram da balança ali. Mandaram eu. Mandaram eu passar. Eles olharam. Seis eixos. Seis eixos pra pesar? Não, deixa quieto. Mandaram eu seguir. Viajo. Outro motorista ficou pesando. Outro caminhão. Qualquer barulho de nariz escorrendo ou açoando aí. É. Não se preocupe, que sou eu mesmo. Não é o microfone que tá com problema. Falar em microfone, eu não achei. Tem gente que tá dando graça, né? Tem gente que tá dando graça aí, porque eu perdi o meu microfone. Aí, tamo trabalhando com o fone de ouvido aí. R$240,00 jogado fora. Temos que usar o fone de ouvido. Não tem tu, vai tu mesmo. Vamos ver se acha um lugar pra comer aqui. Lanche, refeição, é aqui mesmo. Deixa eu ver se nós dá pra nós atravessar aqui. Comer um trem aqui. Saco vazio, não para em pé. Coisa e coisa. Açaí na pista depois são outros 500. Faço o balão bem lá e jogo ali, coisa e coisa. Vou ali comer, galera. Fala, galerinha. Beleza? Já almocei. Fiz um esforço pra almoçar. Porque sem apetite, né? Mas fiz um esforço ali pra comer, porque não tem como ficar sem comer, não. meio-dia e dez no no nosso horário. 11h10, horário de estado de Manaus aqui. Estado de Manaus. Alemari. Estado do Amazonas. Até variando já, por causa dessa. Olha que legal, um banho bem bacana aqui, ó. Uma praia aqui, ó. Rio natural. Praia de água doce. Legal. Um monte de barraquinha ali. Hoje é dia 31, né? Não fosse essa... Eu vou chegar, né? No dia 1º, né? Vou chegar pro dia 1º. Se não fosse a... Essa questão de ter que parar ontem ali pra fazer a limpeza do... Tirar a poeira, né? Das... Das mercadorias ali. Eu chegava hoje, ó. Finalmente, nós vamos conhecer o estado de Roraima. Galera tá falando... Ah, faltou o Amapá. Não, o Amapá eu já fui também. Eu fui em 2010, no estado do... Estado do Amapá. 2010 eu fui. Só que naquela época eu não fazia vídeos, né? Naquela época eu não gravava os vídeos da estrada. Por isso que não tem registro da nossa ida pra... Pro estado do Amapá. O resto, já fui todos. Com exceção de Roraima, né? E o estado do Acre. Aí vai ficar faltando só o estado do Acre. Eu tampo o microfone aqui pra não ficar tão... Tão alto o barulho de eu espirrando aí. Não sei como é que... Não sei se fica alto ou não, mas... Tô da hora espirrando agora. Quatro horas da tarde tem que tomar o remédio de novo. Quatro horas não. Acho que é duas horas da tarde. Tomei o remédio era seis horas da manhã. Vamos ver até onde que vai essa pista aí, né? Desse jeito aí. E aí... E aí... e graças ao criador deu tudo certo de nós eu saí ali né eu tava tava passando ali por por dentro de Manaus ali né enquanto não cai na estrada de novo fica meio preocupado eu não gosto de trafegar com carreta de 30 metros aí por dentro dentro de cidade né mas a gente não tem opção tem que levar e tem que passar por ali a não ser que leve uma lá na saída da cidade e depois volte a buscar outra é muita é muita coisa né falei na hora aí que eu peguei como é que eu fiz para ver onde eu ia passar ali eu coloquei no gps e coloquei por imagem de satélite né que imagem de satélite você consegue ter uma noção do espaço que você vai ter né nas viradas que você vai ter que fazer nas rotatórias essas coisas assim eu coloco imagem de satélite e daí eu vejo se passa ou se não passa tanto que a hora que eu coloquei ali eu puxei um zoom e eu tava vendo que eu ia ter que fazer um outro desvio ali porque eu achei que não ia virar a carreira daí eu puxei na imagem de satélite daí eu vi que virava aqui passava aí tranquilo aí passou até com folga até ainda bem né eu andei ali a maior parte ali saindo lá né de perto de onde eu tava lá mais ou menos perto do do SEAS ali eu saí daí vim e peguei sentindo a uma avenida ali lindoso alguma coisa lindoso não lembro o nome agora e fui por ela daí lá em cima lá eu peguei retornei nela uns 100 metros e saí pra avenida ali 7 de abril se não me engano uma coisa assim e daí saí na BR 174 primeiro caminhão que eu alcancei aqui tirando aquele da balança né galera já deve estar perguntando ô menino cadê os vídeos cadê os vídeos é fiquei dois dias ali né fiquei de sábado pra domingo né a gente chegou sábado à noite ficamos domingo o dia inteiro e ontem o dia inteiro quero parar de tarde no lugar que tem a internet pra postar esse vídeo e mais um que provavelmente eu vou gravar ainda para fechar o mês mas a chegada em Boa Vista vai ser só amanhã eu saí dali já era eu saí de Manaus já era perto do meio-dia né umas 11 horas 10 e meia 11 horas no nosso horário por enquanto tá boa a pista né por enquanto nada nada reclamar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tô estragado Tomara que esse multigripal ali, esse remédio ali, não dê sono Tô estragado Tô estragado Mas tá bom galera, daqui a pouco a gente volta mais adiante Daqui a pouco a gente volta com menos espirro Vou mudar meu apelido pra espirro Tudo de bom, até daqui a pouco galera Fala galerinha, beleza? Tamo de volta aí São 13 horas e 25 minutos A gente tá chegando aqui em Presidente Figueiredo Eu não sei se passa por dentro, passa por fora Eu sei que o município aí pra trás é Rio Preto da Eva Uma coisa assim Rio Preto da Eva E a gente passa bem por fora, não vê nem cidade Presidente Figueiredo no estado do Amazonas Eu tô daquele jeito ainda Em 107 quilômetros tem uma reserva indígena Conversando com vocês e Com o papel na mão aqui Com o papel higiênico pra poder suar o nariz caso precise Ali está todo assado Cê tá doido, cê tá doido motorista Vamos ver até onde a gente aguenta aí Acho que esse remédio tem Tem alguma substância que Que causa sono Porque tá querendo me dar sono Já faz um tempinho que eu almocei Já é 1h27, já faz mais de uma hora que eu almocei Eu acho que a gente deve passar por fora, viu Passa por fora de Presidente Figueiredo E aí Tchau. 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 A gente fala que saúde é tudo, né? Pode estar com qualquer coisa, mas... Você dá um jeito e... Tudo de bom. Agora, doente... É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Tchau. Tchau. Tem um posto daqui a... 59 km. Tem um posto aqui agora e tem outro... Tem 59 km. Tamanhinho do posto. 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 Presidente Figueiredo é o palco do momento. Parque Municipal Galo da Serra, 1km. Parque Municipal das Orquídeas, 2km. Balbina. Eita. Eita. Um abraço para a galera dele, presidente de Figueiredo não. Eita. Cachoeira do Arco, caverna do Arco. Eita. E sabia que nós vamos passar a linha do Equador? Pois é. Nunca fui tão ao norte assim. Quer dizer, fui para Marabá, né? Também é bem no norte. Até ir para trás, até chegar em Presidente Figueiredo, ainda vinha um pouquinho mais de movimento dele. De automóvel, assim, né? Caminhão... Não é muita coisa, mas automóvel tinha um pouquinho mais. Agora daqui para frente é cada vez mais raro. 59 quilômetros tem um posto. Aí depois... Não sei dizer. Me contaram, me contaram que ali na área indígena, ali, eu não sei se é verdade. Não sei se... Não que a pessoa que me contou esteja mentindo, né? Ela também não tem... Ela também não tem 100% dessa informação, né? Eu estou vendendo para ela, ela vendeu para mim e eu vou vender para vocês. Se é verdade, eu não sei. E tem um trecho aí da reserva ali que... Às 6 horas da tarde, que eles vão lá e trancam a rodovia e só no dia seguinte. Se estiver passando ali, pode parar por ali mesmo e dormir que você só vai sair dali no dia seguinte. Literalmente tranca a rodovia, parece que põe até uma corrente, uma corda lá, eu não sei dizer. É dentro da reserva ali. Se é desse jeito, eu não sei. Se é desse jeito, eu não sei. Se é desse jeito, eu não sei. Cachoeira Araras, Cachoeira Iracema, Cachoeira Michade, 7721. 7 km, 7,7 km e 21 km. É, já passamos. Presidente Figueiredo, né? Ficou no retrovisor aí. Que liga aí agora, né? Não sei onde. Não sei o que, não sei onde. Mas o destino final ali é Boa Vista, estado de Roraima. Cachoeira de Iracema, caverna da onça. Vai vendo. Cachoeira de Iracema, caverna da onça. Cachoeira de Iracema. Tchau. Tchau. E aí E aí Entra pra cá Cachoeira da Iracema Caverna da Osso Entra à esquerda E aí 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 Bom galera Bom galera Bom galera Bom galera Tá complicado Situação aqui Do Minduca Minduca E aí O mundo 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 Bítea Escreve Mundo Bítea Escreve Mundo Bítea Mundo Bítea E aí Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco mehora Daqui a pouquinho mehora Tá bom Daqui a pouco eu volto Pra gravar mais um pedacinho Pra finalizar esse vídeo aí Até daqui a Até daqui a pouquinho Tudo de bom Fala galera Beleza Boa tarde A gente acabou de entrar aqui na área de reserva indígena Na BR-174 Sentido Boa Vista Aqui São 122 quilômetros O trecho da reserva Que a BR passa aí Waimiri Waimiri Atroari Waimiri Atroari Acho que é isso O nome da reserva Um lugar pra pescar Tem bastante aqui Acabei de tomar Tomar o remédio Parei aqui atrás Que tinha acabado a minha água Comprei uma água ali E já tomei o remédio Mas ainda tô espirrando toda hora Espirrando e nariz escorrendo São 122 quilômetros De trecho da BR-174 Passando por dentro da reserva E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais ou menos uns 40, 45 quilômetros agora. Cuidado, não atropelhe os animais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.